Olá, o domingo chegou e por aqui você continua bem informado sobre a previsão do tempo. Vamos começar pela região sul, onde ainda há previsão de chuva no oeste do Paraná, centro-leste de Santa Catarina e no leste do Rio Grande do Sul. Essas são as áreas onde o sol aparece entre muitas nuvens e a chuva vem acompanhada por trovoadas. No sudeste o tempo segue quente, sem chuva ao longo do dia. Apenas no litoral paulista o céu fica nublado no período da noite. No centro-oeste um sistema de baixa pressão espalha chuva com trovoadas pelo oeste e sul do estado de Mato Grosso do Sul. No oeste e norte de Mato Grosso também chove, mas de forma mais isolada. No nordeste brasileiro tem chuva prevista para a faixa leste e norte da região, mas que ocorre de forma rápida e mais passageira. No litoral da Paraíba e Alagoas o céu fica nublado e chove a qualquer momento do dia. Na região norte o tempo fica instável ao longo do dia, intercalando com períodos de chuva e céu claro. No centro-sul do Tocantins o tempo seco ainda persiste. Bom, essa é a previsão de hoje. O Agroclima se despede desejando a você um ótimo domingo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.